Eu quero te lembrar que o sacrifício que Jesus fez foi tão santo, foi tão perfeito que simplesmente passado milhares de anos nunca mais precisou do ser humano pegar um animal oferecer como libação em cima de um altar e pedir a Deus perdão pelos pecados porque a Bíblia nos diz em Nevitico capítulo 17 que só pode haver remissão dos pecados com derramamento de sangue aleluia glória a Deus o sangue que Jesus perdeu naquela cruz foi tão precioso foi tão perfeito foi tão poderoso que simplesmente não é necessário mais nós pegarmos um animal oferecer em sacrifício para Deus como sumo sacerdote no velho testamento fazia para pedir perdão pelos pecados do povo e apenas o sumo sacerdote uma vez por ano apenas podia entrar no santo dos santos irmão Igor e o perdão pelos pecados do povo era um perdão anual imagine comigo se você pecasse hoje e se o sacrifício desse ano já tivesse acontecido apenas no ano que vem você teria a legalidade para pedir a Deus perdão por aquele pecado que você cometeu tão grave agora o sacrifício que Cristo fez pela tua alma pela tua vida foi tão perfeito que hoje é só você dobrar o teu joelho no chão colocar a tua boca no pó fala se não tem misericórdia de mim se não tem compaixão que é a minha alma se não tem compaixão e que é a palavra nós falamos que o abrota de Deus há muitos anos atrás uma certa igreja por aí que é uma falsa igreja ensinava para as pessoas que elas tinham que comprar o seu espaço lá no céu como se o dinheiro aqui nessa terra pudesse comprar o perdão pelo pecado pudesse garantir um espaço de salvação um espaço lá no reino de Deus mas se esqueceram que Deus Ele não barganha como ninguém Deus Ele não faz barganha Deus Ele sabe como agir sobre a sua amada igreja eis aqui a santa palavra para que nós venhamos meditar ter uma vida profunda de consagração e santidade porque a santidade ainda convém na casa do Senhor pode louvar a Deus e a Deus a Deus atos dos apóstolos é uma extraordinária continuação da obra que o próprio Jesus havia estabelecido sobre a face da terra e olha que a obra de Jesus é bem completa já tem dois mil anos que Ele liberou aquela palavra que está escrita em Mateus capítulo 16 quando Ele virou para o apóstolo Pedro e disse sobre esta rocha que as portas do inferno não prevalecerão já são milênios e milênios que Cristo disse esta mensagem e a sua obra continua mais firme do que nunca sobre a face da terra os sistemas deste mundo podem se corromper a cada dia mais as denominações podem até se corromper e não quiserem mais pregar a santa palavra mas a igreja verdadeira lavada e remida ao sangue de Jesus Cristo aquela que não é composta por placa mas sim no mundo espiritual onde nenhuma denominação consegue alcançar apenas a igreja verdadeira tem esta legalidade e a igreja verdadeira de Jesus Cristo permanece mais firme do que nunca Glória a Deus veja bem que a partir de um ponto quando você vê a atos dos apóstolos desde o começo você vê que Jesus ordenou os discípulos ficarem em Jerusalém no Alívio eles tinham que ficar em Jerusalém no Jefes para eles receberem o poder do Espírito Santo e através de um ponto que ponto foi esse? a cidade de Jerusalém Deus expandiu Deus expandiu a sua palavra para o mundo então veja bem que Deus ele não precisa de muita coisa não é não falar assim Deus precisou só de um ponto Deus precisou só de uma pessoa que tivesse o coração quebrantado para iniciar uma grande obra de avivamento sobre a nossa idadeira eu te digo pelo poder desta palavra que se você tem o seu coração a quebrantado se prepare para viver um extraordinário na parte de Deus se prepare para receber uma canção dobrada do Espírito Espírito de Deus que repousa sobre a moral a Deus Deus ele só precisa de um ponto e nós temos várias passagens na Bíblia que demonstram isso através de Adão surgiu toda a humanidade através de Abraão surgiu o povo de Israel que foi um povo 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 e através de Cristo surge a sua amada igreja está entendendo? eis aí a pedra embobada da igreja salmos capítulo 118 deixa isso muito claro eis aí a pedra que foi rejeitada por todos mas que foi posta como pedra angular como pedra de esquina aquela qual sem ela nada fica de pé pegou essa revelação para a tua vida sem Jesus nada vai nascer na sua vida coloca Jesus no centro de tudo coloca Jesus na tua vida pessoal na tua vida sentimental na tua vida financeira na tua vida espiritual na tua vida ministerial Jesus tem que ser o centro de tudo Jesus tem que ser o centro de tudo Jesus tem que ser o centro até a criação de Deus demonstra para a gente esse significado dessa mensagem o sistema solar por onde se encontra o planeta terra ele se encontra orbitando a grande estrela da nossa região que é o sol assim também são os crentes que tem a vida espiritual irmão os crentes que são cheios do Espírito Santo eles precisam ficar orbitando a presença gloriosa de Jesus sem Jesus eles sabem que eles não podem gringar sem Jesus eles sabem que não tem poder não tem oração de milagre não tem oração por cura divina não tem oração para acontecer sinais e prodígio sem Jesus nada disso acontece coloca Jesus em todos os pontos de sua vida e através de um único ponto ele pode iniciar uma grande honra capítulo 1 versículo 8 de Atos mostra para a gente qual que é o tema principal do livro de Atos mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda Judéia e Samaria e até os confins da terra veja bem que grandes homens de Deus da igreja primitiva a exemplo do próprio apóstolo Pedro ou o evangelista Felipe ou o apóstolo Paulo que foi o apóstolo dos gentios era como se Pedro tivesse encarregado de pregar mais voltado para os judeus Felipe chegou a pregar nos arredores da cidade da região de Israel e o apóstolo Paulo se encarregou de assumir a maior parte daquela época quando se dizia até os confins da terra o evangelho foi ministrado em todo o mundo conhecido daquela época e não foi diferente de geração em geração até passar pelos nossos dias na igreja Deus sempre levantou um herói da fé uma heroína da fé alguém cheio do Espírito de Deus para inflamar uma nação com o fogo do evangelho santo Deus sempre em todas as eras veja bem que Cristo é o cabeça da igreja e é o nosso principal referência em tudo em tudo Jesus é o nosso principal referência em tudo mas como eu disse aqui da última vez que eu estive quando eu preguei a palavra no livro de Romanos louvado seja Deus que a igreja ela necessita de referências que a igreja precisa de pessoas que são líderes espirituais porque se não eu me recordo que eu disse isso que esta geração atual se não tiver referência espiritual começa a tomar como referência pessoas carnais pessoas que não tem comediência a palavra pessoas que não tem vida com o Espírito Santo e entenda entenda isso pelo amor de Deus que não é o terno mais caro da loja que vai te colocar em altos lugares não é a gravata mais vistosa meu irmão ô minha irmã não é o teu salto mais bonito não é o teu vestido que você comprou de milhares de reais talvez o teu melhor amigo é o Espírito Santo e ele te colocará os mais altos vitórios de novo e de novo no tempo de novo o Espírito Santo porque quando Deus ele quer honrar a vida de alguém entenda isso nem que Deus arranque do meio do mato na menor roça que tem no país mas quando Deus quer honrar a vida de alguém ele honra meus irmãos e não há ninguém que possa impedir o agito divino Espírito Santo de Deus creio nisso e tomou posse dessa palavra que Deus entenda que essa resposta que Jesus deu dizendo mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo sabe o contexto em que Jesus ele deu essa resposta para os discípulos se você for ler um versículo antes do versículo 6 você vai perceber uma coisa os discípulos que ainda não tinham recebido o poder do Espírito haviam virado para Cristo e perguntado para ele a seguinte maneira olha Senhor será nestes tempos que o Senhor restaurará o reino a Israel ou seja até os primeiros crentes que em sua maioria eram judeus acreditavam que depois que Jesus havia ressuscitado que o primeiro ato que ele faria sobre a face da terra era o que? restaurar a monarquia do reino Israel eles estavam com foco em algo meramente humano em algo meramente carnal tanto é que Jesus vai dizer para eles olha não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o parque estabeleceu pelo seu próprio poder Jesus estava falando assim isso não é importante agora mas sabe o que é importante? vocês receberem o Espírito Santo de Deus isso que é importante nesse momento isso que é importante agora eu vejo muito mimimi pelas igrejas por aí muita conversa sobre muitos tipos de assunto e a Bíblia nos diz no livro de Timóteo na segunda epístola ao Timóteo apóstolo Paulo orientando o pastor Timóteo era o jovem pastor o apóstolo Paulo escreveu para o pastor Timóteo falando olha toda a confusão que você achar no seu caminho foge disso aí foge disso aí que não leva a nada foge que esse povo a alegria deles o prazer deles está na confusão o prazer deles está em causar divisões está em esfriar a fé de pessoas olha hoje você vai entender o que eu estou falando disso estava no meu serviço trabalho no depósito e um cliente foi até o depósito comprou o seu produto depois ele deixou um folheto de uma seita eu li algumas páginas que eu fiquei curioso para saber o que é isso uma seita que foi fundada por um japonês aqui no Brasil muito conhecido inclusive e aí eu cheguei numa parte que eles falaram assim no livro o folheto deles satanás não existe e aí eu falei assim já é seita sai dela o povo meu comecei a rir no balcão o povo olhando para mim os outros funcionários sem entender e eu em contato com Deus então ou seja Deus está orientando para a gente o próprio Jesus acabou de dizer não pertence a voz saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder são pessoas que ficam presas em meras confusões em meros artifícios mas não querem ser amigos de Deus não querem ter Jesus em vossas vidas não querem ser cheios do Espírito Santo porém você que faz parte da igreja verdadeira você que é um representante uma representante da igreja primitiva do século XXI você sabe que o importante é orar consagrar ser cheio do Espírito Santo de Deus você sabe o que é importante para a tua vida e você não vai deixar de valorizar isso sobre a tua vida pela promessa palavra então Jesus estava ensinando para eles olha não precisa de vocês saberem disso agora ou seja a restauração da monarquia do povo reino israelita não aconteceu até os dias de hoje Jesus foi tão sábio porque se Jesus tivesse falado de uma outra maneira que viesse a entender que a monarquia israelita seria restaurada naquele tempo eu te garanto que eles não se ocuparem com tanto tempo pregando o evangelho depois que eles foram batizados no Espírito Santo está entendendo porque que Jesus disse não para você naquela situação que se não você ia parar de orar que se não você ia parar de pregar a palavra está entendendo porque que Jesus falou é assim assim assado não é da sua maneira é da minha diz Jesus para você não parar de ser cheio do Espírito Santo de Deus oi irmão Felipe a prova está estreitando Jesus está permitindo é para você ser cheio do Espírito Santo de Deus é para você ser cheio da graça de Deus ou você acha que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que não precisa de nós sermos cheios do Espírito Santo é claro que precisa mais do que nunca a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo mais do que nunca os pastores que assumem as nossas tribunas precisam pregar sobre a importância da consagração mais do que nunca a liderança evangélica dos nossos dias as lideranças cristãs dos nossos dias precisam pregar o evangelho da verdade aquele que confronta tem uma cantora vou falar secular porque ela diz que é crente mas não é tem uma certa entrevista falou assim não é isso eu sigo Jesus do meu jeito sabe eu sei que discordo da maioria das pessoas que tem a mesma fé do que eu mas eu quero seguir Jesus assim são pessoas que separam a vida ah não isso aqui é bom ah não isso aqui é bom ah não isso aqui é bom ah não isso aqui não serve para mim se você não viver a palavra na sua totalidade você também nunca conhecerá Cristo na sua totalidade o verbo é a palavra a palavra é Jesus se você faz a seleção da palavra você não conhece Jesus da maneira que deveria conhecer ou é essa palavra de Gênesis Apocalipse tudo que está escrito aqui é para lição para a tua vida pessoal espiritual e todas as demais áreas da tua vida quem crê está a maneira pode ressaltar e glorificar o nome de Jesus existem três pontos que a gente pode destacar aqui que a igreja primitiva tinha que obedecer tinha que observar para a igreja começar a se espalhar no mundo inteiro o primeiro primeiro ponto que eu quero falar para vocês a presença capacitante do Espírito Santo de Deus primeira coisa que a igreja primitiva tinha que observar para ser batizada no Espírito Santo e depois para fazer a obra para expandir a tenda primeira coisa entender que o Espírito Santo quem capacita para fazer a obra para pregar o Evangelho não é cargo que o pastor presidente te deu não ah não mas eu sou um conferencista internacional já estive em dez países nada disso aí pode te capacitar para o Evangelho ser pregado o primordial se você não tiver já caiu logo de cara o primordial você tem que ter a presença do Espírito Santo veja que a palavra nesta noite está totalmente voltada para o Espírito Santo de Deus veja que a palavra nesta noite está falando claramente como nós devemos ser cheios e guiados pelo Espírito Santo de Deus é ainda quem capacita é ainda quem escolhe pode ler o livro de Atos você vai ver que o próprio Paulo quando ainda se chamava Paulo o Espírito de Deus depois que aconteceu a sua conversão e depois de algum certo tempo a Bíblia não fala quanto tempo exatamente mas a Bíblia nos faz saber que o Espírito Santo disse para os irmãos da igreja de Jerusalém eu quero que separem Paulo e Barnabé para fazer a minha obra está entendendo? é o Espírito Santo que capacita não vai nessa ladainha de andar com o grande não vai nessa ladainha não eu vou ir lá e vou puxar a mão de saco para ver se dá certo vai no sinal vai no sinal sai dela povo meu não é assim não você precisa buscar o Espírito Santo ele é o primordial para te capacitar e ele é o primordial segundo a observação que a igreja primitiva tinha que fazer o crescimento da igreja só iria vir por causa dos testemunhos dos seguidores de Jesus quer uma prova disso? quando uma igreja é uma igreja que dá muito testemunho fervoroso do poder do Evangelho pode perceber que é uma igreja que atrai muitas aulas pode perceber agora quer ver uma igreja até fechar as portas algumas pessoas deixaram de dar testemunho e escandalizaram terrivelmente a obra tem igrejas que até fecham por causa disso verdade como por exemplo a gente acompanhou há um tempo atrás uma pastora evangélica que era política mandou matar o marinho e o ministério dela foi fechado porque não teve testemunho de Jesus não teve testemunho da palavra uma igreja uma igreja que é pautada na palavra ela testemunha de Jesus Cristo com a humanidade porque que a igreja Deus e Amor sempre foi conhecida como uma igreja de oração uma igreja de cura de vida de milagre e seu cara até gostava de falar que a igreja Deus e Amor é o pronto socorro de Jesus saudade da voz louca dele falando isso na rádio ele gostava de falar isso e através desse testemunho que a igreja Deus e Amor dava para a sociedade brasileira e para os países da terra as pessoas começaram a conhecer mais o que era a igreja Deus e Amor estou agradecendo da nossa igreja mas isso pode ser qualquer outra igreja que seja pautada na palavra amém meus irmãos? então ou seja para o crescimento da igreja é necessário não existe essa de só o pastor dar testemunho não o pastor tem que dar testemunho sim é claro isso é indiscutível é indiscutível isso aí não precisa de você pensar duas vezes a liderança tem que ser exemplo e seguindo a liderança as suas ovelhas tem ovelha que as vezes é difícil não é pastor? não tem o que ser você vai te descer um ar você aconselha você fala é assim meu irmão Jesus tá bom aí a pessoa até fala então tá bom amém eu tomo posse aí você quando aqui vem meu filho tudo que eu falei você fez o contrário meu filho é que é um pouco mais complicado então vai ter que ter mais paciência é um investimento maior né mas o importante é você deixar claro você precisa testemunhar de Jesus muitos lugares que você vai passar você não vai ter nem a oportunidade de levar a Bíblia muitas das vezes muitos ambientes que você vai entrar mas a sua vida transpira Jesus você respira Jesus o Espírito de Deus anda lá do lado contigo é uma marinha de Cana eu lembro que na cela de Cana é isso que você tem que fazer você tem que transpirar você tem que ter o doce aroma de Cristo sobre a tua alma aí as vezes você vai estar andando na rua a alguém que nunca te viu agora você fala assim ó posso pedir uma coisa olha por mim eu nunca te vi na minha vida mas eu sinto no meu coração de te pedir isso olha por mim já aconteceu isso com você na certa feita antes de eu ter carro quando eu ainda ia pregar de ônibus eu lembro que eu estava indo pregar na igreja de Deus e a mão do bairro estrela da alfa e dentro do ônibus eu me sentei ao lado de uma mulher uma mulher que estava passando bastante luta no ambiente familiar e na área sentimental depois ela veio conversar comigo ela começou a puxar assunto comigo a gente começou a conversar e ela começou a chorar no meio da conversa até então eu ainda não tinha entrado com o evangelho mas ela já começou a chorar e falou assim para comigo quando você chegar lá na igreja eu preciso de oração meus irmãos não existe espaço mais para a igreja não tem mais espaço para a igreja ficar acomodada vocês não entendam isso pelo poder dessa palavra que está sendo pregada a igreja precisa testemunhar de Jesus não é igual esse povo está ensinando por aí não ah eu sou crente mas eu canto o secular eu sou crente mas eu vivo isso eu sou crente mas a minha vida é assim não isso aí é o falso evangelho isso aí é o evangelho que não te leva a consagração de corpo alma e espírito eu estava comentando com vocês agora do folheto que eu li mais cedo de vocês continuei lendo ainda falei assim Jesus é muito demônio e aí chegou uma parte que falou assim logo um pecado não existe todos nós estamos salvos todos nós somos filhos perfeitos de Deus veja como que as seitas enganam as pessoas eu disse isso na última vez que eu estive aqui também se metade do povo que se diz cristão examinasse as sagradas escrituras as seitas que existem por aí estariam falidas em número de membros estariam falidas já tinham fechado as portas mas não o povo quer levar a vida de qualquer jeito que a gente não E aí